Esse é o Salen. Ele desapareceu no dia 19 de setembro na Vila Vicentina, Planaltina DF. Ele tem 3 anos, é castrado e um frajolinha, pelagem preto e branco. Tem um rabinho que parece um espanador de tão grosso que é. Ele é muito comunicativo. E ele está fazendo um tratamento para um probleminha urinário e ainda está tomando medicação. E suas irmãs estão sofrendo muito. Ajuda o Salen a voltar para casa. Nós os amamos muito e estamos sentindo muito a sua falta. Você pode ajudar de várias formas. Compartilhando esse vídeo para ele chegar ao máximo de pessoas possível. Compartilhando o flyer de Procura-se nas suas redes sociais e grupos WhatsApp da cidade. E observando o gatinho superambulando pelo seu bairro. A sua ajuda é muito importante. E aí E aí